acrobática de queda livre agora né ai velho não preciso nem te falar qual carro que eu vou agora meu amigo a conversa é outra agora aqui nós estamos no meu território agora tá no seu território? 190 aí ó 190 aí ó por isso tá no seu território? o problema é esse eu não vou postar não vou ganhar dinheiro dos bobo agora eu ganhei 14 conto na outra pô cada dia mais abusado pode que não jamais tem negros de xf aqui malandro opa deseja assistir sim 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 deseja bem já nossa nesse início que agora vai dar mó conclusão pô eita velho maluco não anda olha os cara querendo rodar já eita velho filha da puta do cara que virou o carro na minha frente opa tô assistindo hein caralho nossa velho que medo que tá me dando eu tô indo pelo mês certinho olha olha os cara tão batendo muito aqui velho muito 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 já tava em primeiro e os cara tá batendo em meio e aí 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 não tá colado então eu consigo olhar pra trás e aí o rapaz cuidado nesse no rd é sempre assim ele passou por debaixo da rd caramba agora oi oi é o bom que os caras também se mata né velho aí nessa tu vai e passa e aí se matando aí ó tá vendo e assim com eles também cara senão não adianta mas tem que parar de ter dó é essa a mais que você preocupar você preocupar muito em rodar ele e acaba aí você também se lasca esse aí foi tranquilo tá vendo esse aí ele saiu de pé e ainda bem que foi no outro lado depois do outro lado foi oi tá chegando o final eu acho que pelo menos o terceiro lugar que eu tô brigando com esse cara aqui ó e agora pra né e cara solado ainda bem que ele não é mau que não tinha que for a rodada a excelência é meu terceiro é meu terceiro é meu caramba isso tá eu também com mais gostei com carro que eu mais consegui o primeiro conseguiu esse tipo de ar porra se não fosse aquele cara lá no que eu tinha chegado em segundo aí junto com o rádio é o primeiro que a gente vai ficar disputando a limpa que talvez né a nossa aquele cara foi por entendeu porque ele o meu carro como tá 20 eu tava em terceiro ele tava em 4 mas ele tava muito colar se eu fosse ele eu tinha pegado o vácuo ali já era e aí e aí e aí e aí